Estamos de volta e não se esqueça de participar conosco pelo nosso WhatsApp também, 981-16-3529. Enquanto você manda sua mensagem, eu vou te dando um recado. Pessoal, a Sky está sempre inovando para manter vocês na frente, né? E agora, mais uma vez, ela traz uma opção incrível para toda a sua família. É o Sky pré-pago, o mais novo jeito de ter Sky. Com o Sky pré-pago, você tem uma seleção de canais com o melhor da programação. São filmes, séries, desenhos, notícias, culinária e muito mais. São 48 canais entre abertos, pagos e rádios, que vão agradar todo mundo na sua casa. E além desse monte de vantagens, o Sky pré-pago ainda te surpreende no preço. A partir de 10 vezes de R$ 39,90, o equipamento é seu e já vem com 24 meses de programação Sky. E depois desse tempo, você pode fazer recargas de pacotes de canais quando quiser e puder. É isso mesmo que você ouviu. A partir de 10 parcelinhas de R$ 39,90 para divertir sua família toda. É a qualidade Sky com toda a flexibilidade do pré-pago. Viu só como o Sky pré-pago é bom para a sua casa e para o seu bolso? Está esperando o quê? Ligue agora para R$ 3004,29,90 ou acesse skyprepago.com.br. Sky pré-pago, um novo jeito de ter Sky. São 11 horas e 48 minutos. Você que está aí do outro lado, pode ligar e participar. 3307-3951, 3307-3952. Eu quero aproveitar para mandar um beijo muito especial para a minha querida Tatá, Tayana, que está fazendo aniversário hoje. Um beijo para a Nelson, para a pequereta dela, que é a nossa querida Larinha e a Julinha, que estão juntas ali o tempo todo, que são os maiores presentes da Tatazita, que são as filhotas dela com saúde, com alegria, com felicidade. Um beijo também para a dona Vaninha e para o seu Cris. Beijo para todo mundo. 11 horas e 49 minutos. Enquanto isso, você também liga para cá e participa. A gente vai agora lá com o Fred Rocha, que está no Jorge Teixeira, trazendo a denúncia da comunidade. Falta asfalto, o asfalto está lá quebrado, todo arrebentado. E o mato está tomando conta, tanto do asfalto quanto das casas das pessoas, porque não tem manutenção na infraestrutura. Fred Rocha, é contigo. Isso mesmo, Marcelo Asmar. Como eu falava agora há pouco, quando chove por aqui, os moradores têm que conviver com o problema, porque a água inunda aqui as casas. Nós vamos mostrar aqui, olha, essa casa aqui, a gente observa aqui que a calçada aqui já foi até levantada para ver se quando chove os problemas são amenizados. A dona Janicléia mora na casa e é um problema muito sério quando chove por aqui, né, dona Janicléia? Com certeza. Como vocês podem ver, essa rua aqui praticamente está abandonada pelo poder público. Faz nove anos que eu moro aqui e eu não vejo nada de urbanização, de nada. Podem ver os esgotos, como o rapaz vai mostrar, esses esgotos aqui estão todos entupidos. Quando chove aqui é um monte de água. A gente já mandou vários vídeos para confirmar o que a gente está falando, porque essa rua aqui é cheia de buracos, esgotos. Até um pessoal da Semif, a gente já chamou, eles já desobstruíram alguns bueiros, mas não tem jeito não. Tem que trocar essa tubulação, é muito velha. Situação muito complicada porque também a chuva causa prejuízo, né? Entra nas casas e aí o que acontece? Os móveis ficam acabados. Por conta da situação aqui também, as ruas têm muito buraco por aqui. Vou conversar com uma senhora agora que tem um filho deficiente. A gente observa que essas pessoas precisam de um lugar melhor para andar. E olha só, o que a gente encontra é uma situação muito complicada, né, senhora? A minha rua ali, cheia do buraco, transporta, não entra. Eu venho pegar aqui, que aqui dá para ele fazer a volta, porque entrar lá na frente da minha casa não tem como para pegar ele. Como é que é para sair e entrar com o seu filho? É complicado. É, é porque eu tenho de aguardar. Eu venho cedo para cá, às 6h40, eu espero o transporte aqui, aqui na esquina, porque não dá para ele passar nesses buracos aí. É uma situação muito difícil mesmo. A gente vai mostrar aqui, pedir para o repórter cinematográfico Sidon Mir Matos, mostrar a situação aqui da rua número 3, que é a rua aqui que cruza com a 5 de maio. E aí o que acontece? O lugar está abandonado há tanto tempo que o mato invadiu as ruas, isso mesmo. Num lugar ali onde tem um buraco, o mato cresceu e nada foi feito durante todo esse tempo. Conversar aqui com o morador da área, a situação é complicada por aqui, né? É complicado. Como vocês podem observar, aqui não tem meio fio, não tem nada. Isso é um buraco. Se você atravessar a ladeira a 100 metros, para lá não tem asfalto mais. Asfalto, a água já acabou com tudo. Então, a gente está pedindo um apelo do prefeito que a gente aqui é a nossa área, porque aqui os moradores daqui, quem não tem carro, tem moto, né, cara? E para a gente passar de moto aqui, foi feito uma equipe, a gente mesmo já tem um buraco para poder passar, porque senão ninguém conseguia passar. Por conta desses problemas também, outros problemas surgem por aqui. Porque se o lugar está ruim para trafegar, também não passa a polícia, o caminhão do lixo também não desce por aqui. E por conta da falta da presença da polícia aqui, aí o problema que surge e que incomoda muito a comunidade é a questão dos roubos na área. Senhora, a situação está difícil para vocês aqui, né? Assaltos toda hora. Está muito difícil. A Ronda no bairro não vem aqui e a gente não pode sair 5 horas da manhã para trabalhar, porque tem muito pilantra assaltando. Não pode chegar às 6 horas da tarde, que tem muito pilantra assaltando. Nós queremos segurança, porque aqui não tem. Teve um assalto na nossa igreja católica em Santa Luzia, levaram a nossa imagem, tiraram, destelharam, levaram muitas coisas e até hoje ninguém tomou providência nenhuma. Então, queremos segurança no nosso bairro. Também que está crescendo aqui assalto de celular, né? Muito assalto de celular. Ninguém pode dar com celular, bolsa, que levam. São menores ainda. São, me dizer, crianças, assaltando as pessoas que vão trabalhar. Fred, está me ouvindo, Fred? A gente não pode mais sair de casa. Fred, está me ouvindo? Está me ouvindo? Muito complicada a situação. Estou sim, Marcelo Luzia. Pode falar. Essa moça que me disse uma coisa que eu não estou acreditando aqui. O ladrão é católico? É isso que ela está me dizendo? O ladrão entrou na igreja católica. E roubou tudo isso que ela falou. E roubou a imagem. Estelhou tudo. Levou até a imagem, Santa? Exatamente. Minha gente, o que é isso? Levou tudo. Levou tudo o que ele podia levar. Levou todas as coisas da igreja. Levou som para fazer a missa, tudo? Levou tudo. Levou tudo. Não deixou praticamente nada, Marcelo Luzia. A situação, esse não é o caso isolado aqui, não. Até mesmo quem precisa trabalhar é assaltado. Você acorda de manhã, 5h30, você sabe que aquelas rotas passam muito cedo para pegar os trabalhadores. E eles temem até mesmo sair de casa para trabalhar porque o trajeto de casa até o local onde a rota passa, que diga-se de passagem, não é na rua deles por conta da falta de infraestrutura. Pois então, nesse trajeto é perigoso porque os assaltos de celulares são frequentes por aqui, Marcelo. Eu quero que você pergunte, por favor, Fred, se tem iluminação pública, se as luzes do esporte estão ok aí. Pergunta, por favor, do pessoal aí. É, eu vou perguntar aqui de novo da senhora, mas a situação aqui, pelo menos o que eles informaram agora há pouco, é que funciona. À noite, os esportes aqui, tem iluminação pública ou não? Como é que é? Alguns. Alguns não. Assaltaram também a creche das crianças, levaram toda a alimentação. As crianças passaram alguns dias sem ter alimentação por causa do assalto. E é a nossa rua aqui, esse porte aqui, não tem. Não tem iluminação. Aqui é uma escuridão à noite. Entendi. Então, situação complicada. O problema, como você vê, é o que tem demais por aqui, né? Saneamento básico, problema aqui da violência. Os ladrões por aqui, Marcelo Esmar, não estão deixando nada de fora. É escola, é creche, é igreja católica, tudo o que eles podem. E é bom que a gente diga, ressalte, a falta de infraestrutura no lugar, que impede até mesmo que a ronda no bairro passe por aqui, porque não tem como trafegar, conta por essa situação, né? Então, a gente agora fica esperando o que as autoridades têm como resposta para todos esses problemas que os moradores aqui na Zona Leste, Jorge Teixeira 4, Cidade Alta, enfrentam. E é bom que se diga, não é de hoje, Marcelo Esmar. Obrigada, Fred. Fred, eu quero que você converse aí de novo com o pessoal, para a gente tentar fazer aí um levantamento geral dos problemas. A gente já viu aí que o bueiro está sem tampa e, por causa disso, acaba levando muito lixo lá para dentro. O asfalto está todo quebrado e eu quero que você procure saber aí, Fred, por favor, se algum carro já teve algum prejuízo ou se as pessoas já caíram em um desses buracos. Daqui a pouquinho, eu volto com você aí no Jorge Teixeira, na Rua 3, e também já estou aqui com a resposta das autoridades. Como são 11 horas e 56 minutos, daqui a pouquinho o Fred vai entrar e daqui a pouquinho que eu vou dizer a resposta das autoridades. Eu estou com a resposta aqui da Semusp e com a resposta aqui da Seminf, né? Não está chovendo, é um período complicado, a gente sabe que é um período difícil, mas que nessas horas em que a chuva cessa, nessas horas em que o sol esquenta, é a hora que a equipe tem que ir para a rua para tentar resolver ou minimizar um pouco o serviço. A gente sabe que seis meses só não dá conta do recado para fazer a manutenção e o reparo em todas essas ruas, viu, Fred? Mas daqui a pouco eu volto com você, viu? Vai ouvindo aí o pessoal, vai pegando o pessoal aí, que eu quero saber quem é que já teve prejuízo material com essa dificuldade toda, viu, Fred? Daqui a pouco eu volto contigo. Ok, mas daqui a pouco eu volto. Tá bom, muito obrigada. Olha só, minha gente, você que está aí, são 11 horas e 56 minutos, tem telespectador na linha do programa da comunidade? Vou atender agora, você que está aí do outro lado. Alô? Alô? Com quem eu falo? Com a Andresa, aqui do Grande Vitória. Andresa do Grande Vitória. Andresa, o que vai ter para o almoço aí, Andresa? Fazendo aquele peixe assado. Não brinca, colega. Tu está fazendo um peixe assado? Qual é o peixe, Andresa? Glimatã. Ô, minha filha, não faça não que você mata a mamãe. Vamos lá, Andresa, o que é que está acontecendo aí no Grande Vitória? Quero fazer uma reclamação da linha do meu e tenta, da Global. Global. Porque a gente não... Poxa vida. Pessoa, olha só, minha gente, o que acontece. A Andresa do Grande Vitória ligou aqui para a gente e está reclamando da linha de ônibus Global. A gente já recebeu uma denúncia aqui também, lá do centro da cidade, caiu a ligação, não consegui falar, mas também em falta de atendimento, atendimento deficiente em linha de ônibus. Agora é um problema, viu, minha gente? Vamos tentar trabalhar aí para poder resolver essa situação e principalmente os empresários. Ser empresário de ponto, de linha de ônibus, dá dinheiro. Não vem com essa história não que dá dinheiro. Então tem que tratar o pessoal, que são os clientes que somos nós, tem que tratar os clientes direito. São 11 horas e 58 minutos. Olha só, gente, vocês viram aí que ontem a gente recebeu a ligação da Gisele Gama, querendo fazer aí um anúncio do bazar dela, que é um bazar que vai levantar, arrecadar alimentos para os afetados pela cheia. Eu falei para a Gisele que a Gisele podia vir aqui no programa, que a gente ia conversar com ela. Pois é, a Gisele está aqui, chegou. Tudo bom, Gisele? Tudo. Olha só, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, eu vou conversar com ela. Gisele, é um prazer te receber, viu? Muito obrigada. Como é que vai funcionar o bazar? Então, o bazar, o nosso intuito do bazar, das estiloses, é fazer o ponto de arrecadação para a defesa civil. Por quê? Nesse, nossos irmãos passando dessas dificuldades, então lá você tem a oportunidade de estar levando esse material, produtos, alimentos não perecíveis, de 8 às 16 horas, lá na igreja de São Bento, no Salão Paroquial, lá na Cidade Nova, fica próximo ao T3. Então, todo mundo lá da redondeza conhece essa igreja. Mas como é que vai ser? Vai ter aí, vai ter roupa, vai ter alguma coisa? Então, não, nós vamos ter sim o bazar, teremos 30 expositores e eles, produtos e artesanato, também tentando ajudar as pessoas que trabalham. Isso, com certeza, é uma maneira de estar divulgando o trabalho deles. Agora, me diz uma coisa, o pessoal que vai lá, vai comprar esse produto, esse dinheiro vai ser revertido todo lá para cheio ou não? Vai ser devolvido para o pessoal que está investindo ali? Então, é feito um valor simbólico para estar ajudando com a divulgação, panfletos, cartazes, então é um preço simbólico. Mas, assim, o intuito principal é estar ajudando realmente os irmãos que estão passando por essas dificuldades e precisam desse alimento. Olha só, vai ser no? Vai ser no sábado? Isso, sábado, dia 6. Sábado, dia 8, às 4 horas da tarde. Isso, às 4 horas da tarde. Diz de novo onde é que vai ser? Vai ser no Salão Paroquial da Igreja de São Bento, na Cidade Nova, das 8 às 16 horas. Então, tem informações aí, você que está acompanhando aí a gente, tem um telefone aí no rodapé, é o 993-05-2482 e o 984-13-7770. Gisele, foi tu que falou comigo ou não? Foi tua irmã? Foi minha irmã. Que é a que está aqui, batendo foto aqui na minha lateral? Isso, isso. Vem cá, irmã. Vem cá, minha cabocca. Poxa, a cabocca está tão bonita. Não, não quer? Só quer falar pelo telefone? Vai me deixar no vazio, cabocca. Tá, tá bom. Ela está só filmando aqui. Depois a gente consegue uma coisa, não tem problema nenhum, não. Gisele, olha só, parabéns, viu, pela iniciativa. Obrigada. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, não pode deixar de perder o Bazar das Estilosas. Estilosas porque tem um bairro que vai vender moda estilosa, porque vai ter um pouquinho de artesanato, mas principalmente estilosa no coração, né, Gisele? Isso, precisamos. Precisamos ajudar quem precisa. Como é que vocês vão fazer para mandar os alimentos arrecadados? A Defesa Civil é que está nos apoiando. Então eles vão trazer o local para colocar, eles vão lá falar sobre o projeto, sobre como funciona e recolher o material. Nós não temos acesso. Eles vão levar todo esse material. Agora, essa é a primeira vez que vocês fazem o Bazar? Isso, é a primeira edição. Por que vocês resolveram se mobilizar aí? Quem está ajudando vocês? No caso, são pessoas próximas, principalmente para estar divulgando. No meu trabalho, pequeno empreendedor no Brasil tem essa dificuldade de estar divulgando, então juntamos todo mundo, artesanato, fantasias, bijuteria, biscuit, todo esse material vai ser vendido com as pessoas lá. Então é uma maneira de estar divulgando principalmente o nosso trabalho, mas fazendo, ajudando. E é o principal, né? É o principal. Obrigada, viu, Gisele, por ter vindo? Muito obrigada. Você aí do outro lado não pode deixar de participar do Bazar das Estilosas, que vai acontecer na Igreja São Bento, Cidade Nova, zona norte da capital. É de 8 da manhã às 4 horas da tarde, já nesse sábado. Vai ser só um dia de bazar? Só um dia de bazar. Quem quiser informações, pode ligar para 981-16-3529-3307-3951. São... opa, não! 3307-3951. Olha, a tela foi daqui do programa. O ser humano vai olhando ali na tela, não enxerga nada. 99305-2482-98413-7770. Gente, não vai para o Bazar da Gisele levando sal. Olha a palhaçada, hein? É alimento não perecível, alimento perecível, não é isso? São os alimentos que vão aí ser arrecadados. Leva arroz, feijão, carne. Será que dá tempo de chegar? Não. Arroz, feijão, macarrão. Latas de leite, migalzinho para as crianças, açúcar, café, sal. Problema, né? Hipoclorito de sódio, né? Porque o pessoal fica aí usando o hipoclorito para poder dar uma limpada na água. Quem está sem água potável, a gente tem trazido para você. E mais um monte de coisa. É a oportunidade. Quem não quer saber, ah, eu quero lá dar uma olhadinha, ver o que tem lá de artesanato, de biscuit, de roupa. E vou aproveitar para levar ali 3 quilos de feijão, para levar ali 2 quilos de café. Então, você que está aí, não pode perder tempo. Pode convocar todo mundo de novo, Gisele. Então, nós estamos convidando a todos a participarem, que moram na cidade de Novas e Redondeza, a participar do Bazar das Estilosos. Não só para comprar, mas também para estar doando esse material para os nossos irmãos que estão nessa situação delicada, com as cheias. Eles precisam, então, você vai poder levar o seu material, pode estar ajudando e também estar participando, conhecendo o que os nossos artesãos e produtores de Manaus têm a oferecer. Obrigada, Gisele. Obrigada a vocês, obrigado pelo espaço. A gente está sempre aqui para isso, viu? São 12 horas e 3 minutinhos, você que está aí do outro lado. Gisele vai ficar aqui, que o diretor vai já vir te pegar aí, viu, Gisele? São 12 horas e 3 minutos, você que está aí do outro lado. Fica esperto, porque a gente vai falar agora de polícia. Solta a sirene, Ricardinho. Olha só o que a gente vai trazer para você. Um grupo de dois homens, né? O Márcio, como é o nome do outro diretor? O Márcio e o Ramon foram presos e a polícia apresentou hoje. O envolvimento dos cabras, sem vergonha, é de pelo menos 7 homicídios. Mas quem é que foi lá buscar foi a Maritana? Quem foi lá fazer? Fred Rocha foi mais cedo lá para poder fazer a apresentação, para depois ir ao vivo lá do Jorge Teixeira. Ele vai trazer para a gente agora a apresentação desses dois bandidos acusados de pelo menos 7 homicídios. É muita morte. Coloca o Fred para mim. Olá, Fred. Olá para você que acompanha o programa da Comunidade. Foram apresentados agora pela manhã Márcio Rodrigues, de 22 anos, e Ramon Almeida, de 26. Eles são acusados de cometer pelo menos 8 homicídios na zona centro-oeste aqui da capital, nos bairros do Alvorada e também no bairro da Paz. A dupla estava sendo investigada desde 2013. Na última sexta-feira, eles foram presos pelo DENARC. Com eles foram apreendidos uma arma e também uma motocicleta com o chassi adulterado. O motivo para os crimes, mais uma vez, tráfico de drogas. Temos oito registros de ocorrências que envolvem o Márcio André. Alguns como autor principal, outros como mentor intelectual e outros ainda como executor. São oito ocorrências que envolvem, dos quais quatro já tem prisão decretada. A gente espera, inclusive, que com a notícia da prisão dele apareçam outros casos que, porventura, venham à tona, para que a gente possa imputar a ele também a responsabilidade. O motos operandi é sempre o mesmo, atua sempre com comparsa, horas a pé, horas de motocicleta. E a maioria dos casos relacionados a acertos de contas por tráfico de drogas. A dupla vai responder por formação de quadrilha e homicídio qualificado. Daqui a pouco, os dois deverão ser encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Agora, olha só. Se ele diz aqui, o Fred Rocha, diz pra gente que eles vão responder por formação de quadrilha, é porque tem outros envolvidos e a polícia ainda está investigando. Presta atenção nisso. A polícia prendeu dois homens envolvidos em pelo menos oito homicídios, que um deles, que é o mais grave, que é o Márcio, ele tem aí, ele é acusado, além de ter executado pessoalmente as mortes, também de ser mandante. Então, tudo isso aí está sendo investigado pela polícia e, com certeza absoluta, tem outros envolvidos. Agora, é uma pessoa que gosta de alguém, né? Anne Caroline, não sei se é filha, não sei se é mulher, mas a maior riqueza e a maior coisa que você pode ensinar para uma pessoa é ter caráter, ter compostura e ter moral e não dinheiro. Porque ficar no tráfico de drogas, matar gente por causa de dinheiro, isso aí não se ensina para ninguém. Está preso os dois, vai ficar à disposição da justiça, vai para a cadeia pública e agora eles vão responder aí pelos crimes que eles cometeram e a gente espera que os outros envolvidos também sejam presos. 12 horas e 6 minutos, vamos atualizar informações aí sobre o avião que foi abatido lá na Venezuela, né? O pai e o padrasto do Clender e Deu estão lá na Venezuela para tentar identificar o corpo. O corpo, misteriosamente, os corpos dos dois amazonenses estão irreconhecíveis, estão carbonizados. A gente está tentando entender como é que foi que aconteceu esse abate e o que foi que aconteceu nessa história toda, porque a droga mesmo não tinha um sinal de queima, de explosão, de dano, nada. E nem os documentos dos dois. Mas os dois, para ter uma ideia, o pai foi lá tentar reconhecer e não teve condições de reconhecer o filho. Vamos acompanhar mais informações aqui na tela. Segundo parentes do piloto, os médicos venezuelanos devem fazer o reconhecimento por meio da arcada dentária. Os restos mortais atribuídos ao piloto e copiloto Fernando César Silva Graça continuam no Hospital Central da cidade de Valência. A família de Clender está reunindo radiografias para fazer as comparações necessárias à identificação. Ainda não há previsão de retorno do pai e padrasto do piloto a Manaus. Olha só, né? Mas, olha, a gente acabou de fazer aqui, de trazer para vocês a prisão de dois envolvidos com o tráfico de drogas e, por causa disso, fazendo execuções. Infelizmente, o avião que o Clender pilotava estava tomado de drogas. É o que dizem as autoridades venezuelanas. As autoridades venezuelanas chegaram a avisá-lo para que eles aterrissassem o avião. Eles estavam pilotando aí o avião. Infelizmente, não foi atendido e acabaram abatendo o avião que os dois brasileiros pilotavam, os dois amazonenses pilotavam. Então, a gente traz aí para vocês essa situação que, infelizmente, agora, mães, pais, padrastos e estão tentando reconhecer aí esses corpos dos dois para poder trazê-los para Manaus. Por que eles não trazem logo? Essa que é a grande questão. Eles estão com dúvidas, eles não sabem, não entendem o que foi que aconteceu. Então, eles não têm como trazer corpos de lá acreditando simplesmente na palavra das autoridades, né? Então, a gente vai trazer aí e vai ficar atualizando você dessas informações. Gente, são 12 horas e 9 minutinhos. Olha só essa história. Deixa atenção nisso que eu vou trazer para vocês. A gente sempre comenta aqui, eu principalmente comento aqui, que não tem velho na bandidagem. Porque a expectativa de vida, ontem mesmo, lembro direitinho que eu falei isso aqui para vocês. A expectativa de vida para quem está na bandidagem, quem está cometendo crime, quem está envolvido com tráfico de drogas, com roubo, com os assaltos, não chega a 40 anos. Mas tem gente que resolve descarrilhar o trem e entrar na bandidagem depois de velho. Olha só essa história. Um idoso de 75 anos de idade foi preso por roubar passageiros de transportes coletivos na Avenida do Turismo. O Everton Silva de Souza roubava esses passageiros utilizando uma faca e depois se escondia no cemitério Parque Tarumã. Presta atenção onde é que o Cabo Cabo é corajoso, viu? Porque eu não tenho coragem de estar em cemitério, não. E de noite, assim que ele roubava normalmente de noite, eu não tinha coragem, não. Com o idoso foram encontrados quatro aparelhos celulares, três bolsas, além de vários outros pertences, supostamente frutos de outros roubos. O seu Everton foi conduzido ao 19º DIP, que é o 19º DIP que é ali responsável ali, tem a competência ali dos crimes que acontecem na Avenida do Turismo, na Avenida da Ponta Negra e tal. E ele foi conduzido para... Olha a cara do seu Everton. Forte, né? Ter idoso, tinha direito aí a sua aposentadoria, não sei se ele é aposentado ou não, né? Mas tem direito, mesmo que não tenha contribuído, tem direito ao auxílio ao idoso, não precisava estar na bandidagem e ainda arriscando a sua coragem se escondendo no cemitério. É pra acabar, né? A pessoa destrambelha a cabeça, né? Porque eu quero crer que ele não fazia isso antes. E aí tá agora assaltando o pessoal do ônibus, que acaba pensando que é um fantasma, né? Presta atenção na cena. Visualiza essa cena. O ônibus tá parado lá na frente do cemitério e sai uma pessoa de lá de dentro com a faca na mão. Tu vai achar que é piada. Não é, minha gente. É o seu Everton querendo roubar o pessoal do ônibus. Olha só que situação. E depois, no final, ele corre e volta pro cemitério. Faça-me o favor. Seu Everton, a casa caiu. Ou o túmulo caiu. Não sei o que foi que caiu pro senhor. Você que caiu. E o senhor vai responder. Processo criminal por roubo. Está à disposição da justiça. Doze horas e onze minutos. Você que tá aí acompanhando o programa da comunidade. A gente vai pro intervalo. E você vai ficar com imagem. Porque daqui a pouquinho, a gente volta com o Fred Rocha lá do Jorge Teixeira. A reclamação é demais. Não tem sarjeta. Pueiro tá sem tampa. Tá entupido. Tá uma onda lá no Jorge Teixeira. E a gente volta já já com o Fred Rocha, que fala da Zona Leste. Não saia daí. Tchau. 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 Tchau.